Veio até mim, quem deixou-me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Menino bonito, menino bonito, ah 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 Menino bonito, menino bonito Menino bonito, menino bonito Menino bonito, menino bonito É tudo que eu posso lhe adiantar É o que é um beijo se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai, vem pra roda da malemolência Pararapá, paparapá, paparapá Pararapá, paparapá, paparapá Pararapá, paparapá Pararapá, paparapá Mas eu até me, quem deixou me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Menino bonito, menino bonito Menino bonito, menino bonito Menino bonito, menino bonito É tudo que eu posso lhe adiantar É o que é um beijo se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai, vem pra roda da malemolência Pararapá, paparapá Pararapá, paparapá Pararapá, paparapá Pararapá Pararapá, paparapá Pararapá 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 A CIDADE NO BRASIL